Você quer ver um evento, Caio? Um evento anunciado Uma coisa linda É linda Eu vejo isso aqui e falo, menino Tu tá indo, pulando, de cabeça Na ponta, vê lá as padachinhas Me mostra pra mim Olha isso Caio, peguei o noivo da minha sobrinha traindo ela O noivo da sobrinha? Presta atenção, hein O noivo da minha sobrinha traindo ela A tia pegou Eu entendi, eu tenho uma sobrinha A noiva Casamento marcado Eu ia passando e eu vi o noivo da minha sobrinha Eu tenho várias sobrinhas traindo ela Isso, ponto Contei e dei provas concretas Corri pra casa, peguei o selfie, mostrei Ainda não mostrou, ela fala Ela negava Ele negava Até que mostrei a filmagem Ela apagou um selfie Ela apagou um selfiezinho Ela ficou abalada, Caio Terminou por um mês E depois voltou dizendo que o perdoaria Perdoara Ele a convenceu E ela me disse que Ruim com ele, pior sem ele Ele é narcisista E a convenceu de que o problema está na beleza dele Dele? É Ele é tão lindo Na sua beleza Que cara, eu tenho esse problema, sabe? É Eu nasci lindo demais Tudo que a mulher me quer Eu sou tão lindo que eu preciso trair Eu sou um cara gostoso Porque a maioria dos homens Não sofrem o que eu sou Porque eles são medianos Não são bonitos Estão atraentes Contra o Não são Não são Então eu tenho que ser tratado Como um ponto fora da curva É É impossível não trair uma vez Você sendo lindo É Pelo amor de Deus Então olha Me entenda E aí a noiva disse É meu amor Já pensou eu ficar o resto da vida Sem usufruir a sua beleza? Foi o que ele disse a ela Porque olha Você vai me ter Isso E ficará como primazia Agora Eu não vou segurar a onda Porque eu sou bonito demais Exatamente Você tem um filho de uma Égua De uma ronca e fuça É filho de uma ronca e fuça Aí a tia fala Achei um absurdo, né? Lavei as mãos Claro A sobrinha que você fez lá Não devia nem ter ido tão longe Mas já que foi Pô foi Aí a sobrinha voltou O que você vai fazer mais? Deixa ele Let it be É a sobrinha quer abraçar o capeta Vamos nessa Já tá no inferno Beija o bicho Beija Vamos lá Casa com o capeta É Já tá no inferno O cifre é lindo O cifre é lindo Ela já prepara esse casamento Há mais ou menos 5 anos Puxa vida Tem 5 anos 5 anos que ele também insera, né? Ela insera Ela tá juntando o cifre pra casar Ele vem Ele vem Ele vem dando E a bichinha vem pulindo, né? Vem pulindo Aí na hora do casamento Ela só troca e vira chofar Exatamente Já comprou até chofar Pra sentar em casa De televisão Esse aqui tem múltiplas finalidades Tem, tem Quando você tá muito infeliz Ele faz um serviço assim, ó Que ele entra torto É desgraça É, vai de rosto Quando você não sabe Você bota aqui E quando você está apenas ignorante Você convoca assim, ó Fuuu Paga sobrinha Multiuso Multiuso Sim 5 anos preparando o chofar Inclusive pagou 5 mil reais Pra adiar o casamento Para o final do ano agora Ah Que é pra preparar melhor Dá mais tempo, né? É, porque ela quer um negócio fantástico Uhum Ele vai ter que ensaiar uns passinhos com os amigos Ele tá ensaiando Tá? Tá Ele tá fazendo Hum Com coreografia e tudo É Sim Essa coreografia que a mulher filmou Já é uma boa Já é, já tá Ele tá fazendo treinamentos pra todo lado Ele quer chegar na lua de mel Tinindo Ele é lindo Ele é muito lindo Ele é muito bonito Viva Neymar Homens bonitos são diferenciados Eles merecem tudo isso São São sim Caiô, me recuso a participar desse teatro O que tem causado um rebuliço na família Ah, é? A tia chutou o balde É porque ela deve ficar falando que não vai, né? É, tive que contar pro meu irmão, o tio Pai da menina Irmão dela Uhum De não querer participar desse teatro todo Uhum Sabe, Caiô? Afinal, estava passando por vilã da história Uhum Meu irmão até então defendia o genro Que até então defendia o genro Ficou enfurecido e disse que não vai também Pela madrugada O Paulo cantou o casamento Pela madrugada Pela madrugada, né? O casamento da menina já começou Agora eu vou te dizer Esse noivo vai acabar vomitando na festa E o cara tão bonito, né? Ele é tão lindo Ele deve estar soando frio agora Ou não Ele deve estar assim, não é, Judá? Ele deve estar assim, olha, está ali, olha Será que ele está soando frio? Mas eu acho que não Um cara que diz isso pra mulher é tão cínico Que não vomita Não vomita não Só os sinceros sofrem disso Que esse rapazinho vai sofrer aí Nesse vídeo Os narcisistas como ele, não Não passam mal com nada Passa batido Nada O pai que se dane A mãe que se dane Eu sou mais Eu... Agora o ciúme é geral Porque eu sou o lindo da família Pessoa bonita é diferente Até o sogro está sentindo dor de cotovelo Isso E aí, Bruno? Meu irmão até então defendia o gênio Ficou enfurecido Diz que não vai também, não Ah O sogro Sogro, começou a guerra Tá uma confusão na família É Eu descobri que a minha sobrinha Olha o que que a sobrinha Olha, mas também, né, cara Eu descobri que a minha sobrinha Tinha exigido que o pai dela Emagrecesse pra participar da cerimônia Porque ela não queria ele Fora do peso no casamento Ela merece Um noivo lindo Ela merece Ela merece Um noivo lindo e safado Não é o fim da picada, Caio? É, claro Olha isso Ela merece Ela está casando com a aparência Ela está casando Com os menudos Sim Com os menudos Aquele noivo menudo, olha aí Ela está casando com os menudos Até o pai tem que perder a barriga Gabiru não poderia ser Entrar Levando essa filha, né, Gabiru? Pode não Vai perder um pezinho, né, Gabiru? Vai poder entrar lá Gabiru, você não entra Você não ia poder, Gabiru É como diz o meu pai O cara com o olho grande não entra na China Não entra na China Quem tem olho grande não entra na China Olha, mas ela tem esse noivo aí, ó Ela está levando pra casa esse pacote E até o pai, se não perder a barriga Não faz falta na festa Como o pai não tinha perdido a barriga Vai ver que o pai estava tão cansado Que disse, ainda vou ter que perder peso Pra ir pra essa palhaçada Então nem perco o peso e nem vou Isso Aí pronto Voltou pro carboidrato? Voltou pro carboidrato Voltou pro carboidrato Ele lá abandonou o Pierre Cardin É, o Pierre Cardin Pierre Ducan Parou com o Pierre Ducan E caiu no carboidrato Né? É, e aí? Como diz o meu pai, cabiodrato É, cabiodrato Parou de comer cabiodrato Voltou a comer cabiodrato Acabou Ela está contando essa história Pra onde vai É a história A conversa é essa Pra onde vai esse casamento? Há sobrinhas que vão para Belém Há sobrinhas que vão para Belém Inevitavelmente Caio, a mulher falar que o pai dela Tem que emagrecer, cara Pra ir ao casamento? Olha que derrota, Caio Ela merece esse noivo Merece Sabe, a gente pode até mandar Compra mais chofar pra ela Isso Manda de presente Não pude vir Mas entreguei pelo Sedex 10 Exatamente Olha que beleza Põe na caixinha de papelão Minha amiga, fique tranquila Ore Sua sobrinha vai ter que aprender Chifre É ótimo pra ensinar A quem não aprende Com a mente Vai aprender com a testa Entendeu? Quem não aprende Nem com a mente Nem com o coração Aprende geralmente Com a testa Quando brota um bicho desse Assim De dentro pra fora Em algumas pessoas Não em todas Em algumas A sabedoria Começa a aparecer Depois dessa brotação Depois que Até a mulher Vira uma Unicórnia Vai, vai Viu? Isso aí vai, rapaz Ela vai Ela vai aprender E aquela festa de menudo Vai se transformar Em outra coisa Daqui a um tempo E todo mundo Overá Um dia o Rick Martin Mostra quem realmente Mostra quem é Mostra quem é É, enquanto tava no menudo Tá lindo Depois que ele foi pra carreira solo Aí ele chega e vira de lado Ele falou Não, não é isso Ele é o Martim Pescador Vem e vê TV O canal é você Vem e vê TV 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 Obrigado.